E aí minha gente linda, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma decoração muito linda, gente, de um bolo do tema Medicina Glow Cake Verde Maravilhoso. Gente, eu mudei a forma de montar meus bolos, como vocês podem ver. Agora eu estou usando seis camadas de massa e cinco camadas de recheio. Por que eu mudei? Eu acho que assim fica mais seguro. Eu expliquei até isso para uma aluna minha. Porque quando a gente usa duas camadas, quanto menos camada de recheio a gente usa e mais grossa essa camada, mais tende a gente ter problemas com esse recheio. Bruna, mas meu recheio fica no ponto certo, tudo bem. Gente, tudo bem. Eu também quase nunca tinha problemas com recheio. Eu sempre, eu já trabalhei muito com duas camadas de recheio e três riscos de massa e uma camada bem grossa de recheio. E eu não tive problemas. Mas só que às vezes, uma vez ou outra você usa um leite condensado que um lote não está muito bom e ele não dá um ponto legal. Eu tive um problema com recheio. No bolo, no próximo vídeo que vocês vão ver, que vai ser o bolo da Branca de Neve, que foi um bolo de três andares. E aí a gente fez o recheio. O recheio ficou no ponto certo. Na hora que eu fui aplicar o recheio no bolo, ele estava bem firme, bem firme mesmo, quase que ele não passava do saco. E aí o bolo passou, assim, muito tempo descansando. Ele descansou muito tempo. Ele ficou congelado e descansou muito bem no acetato. Só que quando o bolo, comecei a montar o bolo que eu tirei do acetato, o recheio começou a aceder. Entendeu? Então, depois disso, eu... E assim, gente, sempre que eu falo pra vocês, a gente nunca... A gente nunca sabe de tudo. A gente sempre aprende. A gente vive em constante aprendizado. Tem uma amiga minha que ela é confeiteira. Ela já fez curso com vários confeiteiros famosos presenciais, gente. Ela é muito top. Que é a Karine, que foi até que eu fiz meu primeiro bolo de pasta americana com ela. Vão ver lá no meu Instagram pra vocês verem como que foi. E aí ela me falou que preferia fazer assim porque a camada de recheio fica menor. A quantidade de recheio que o cliente vai comer vai ser a mesma, não vai mudar. A quantidade de massa que o cliente vai comer também vai ser a mesma, não vai mudar. Só que ele vai ser bem mais dividido. E aí quando você faz uma camada bem fininha de recheio, acaba que fica várias camadas de recheio, bolo super dividido. E não corre risco do bolo desandar porque aquela camada não tende muito a aceder, entendeu? Então gostei muito assim, de usar esse formato. E aí, gente, eu tô ensinando pra vocês. Hoje eu tô bem animada, vocês estão vendo aí, né? Ah, esqueci até de pedir que se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve pra você não perder nada que a gente posta por aqui. Já deixa o seu like nesse vídeo, já comenta aí pra eu saber de onde você é, quanto tempo você me acompanha, que a gente tem tudo, gente. Nosso canal tem tudo pra ter muito conteúdo pra vocês, tá bom? E aí, meu povo, eu tô ensinando pra vocês como que eu faço pra colorir bolos que sejam de cores escuras. Muita gente tem medo, fala, Bruna, não gosto de bolos de cores escuras, como vermelho, preto, azul escuro, um rosa bem pink, um verde escuro, porque eu não consigo chegar na tonalidade que eu quero. Eu gasto muito corante, meu chantilly perde o ponto e meu bolo amarga. Então, bolo de cores escuras é um terror. Comenta aqui embaixo se você também já teve medo de fazer bolo de cores escuras, se você já teve problema de perder o ponto e do bolo amargar e tal. Então, eu também tinha muito esse medo. Então, sempre que um cliente pedia bolo de cores escuras, eu corria pra bombinha, gente. Olha, meu pai e minha mãe passam lá atrás, é porque eu tava na casa deles. Por isso que vocês estão vendo esse cenário super diferente. É no interior, na casa dos meus pais, em Barro Duro. E aí, eu sempre ia e corria pro borrifador, gente, pra bombinha, porque eu tinha muito medo de amargar, de dar problema e tal. Só que eu acho que o borrifador faz muita sujeira e não dava, assim, uma tonalidade que eu queria, assim, do chantilly. Às vezes, ficava uma coisinha. Então, hoje, eu não gosto muito, assim, de usar o borrifador. Eu só uso mesmo no caso de dourado. E a gente vê que nem tá mais tão em alta, né? Bolos borrifados. Antigamente, era muito em alta. Então, a forma que eu gosto mais de usar é essa, gente. Eu cubro o meu bolo todo de branco, com chantilly um branco. E depois, eu venho aplicando pequenas partes, só mesmo uma pequena peliculazinha do chantilly bem colorido, bem tingido. Qual a vantagem? O seu bolo não vai amargar. Você vai conseguir chegar no tom que você quer super rápido, porque a quantidade de chantilly que você vai tingir é bem menor. E você também vai economizar, gente. Economia no corante, porque corante não é barato. E, às vezes, a gente usa muito corante e não consegue chegar na cor que a gente quer quando a gente tá tingindo muito chantilly. Então, pra todo mundo que tá começando na confeitaria, que são minhas alunas. Hoje, a gente tem mais de 3 mil alunas espalhadas pelo mundo inteiro. Mundo que eu digo muito, com muito orgulho, porque a gente tem alunas de todo canto do mundo. Eu digo pra elas sempre, todos os meus cursos presenciais e online. Essa é a melhor forma de tingir bolos escuros. Seja ele preto, seja ele vermelho. E, assim, gente, no começo você vai sentir um pouco de dificuldade, porque quando a gente tá começando, a gente tende a tirar muito chantilly do bolo. Então, o cuidado que a gente tem que ter é justamente isso. De passar bem levinho pra não retirar chantilly e não mostrar o fundo branco. Nesse bolo, eu tô fazendo uma quina, gente. Só que aí, eu decidi não fazer mais essa quina, porque eu lembrei que o bolo tinha bordinha dourada. Então, eu tô fazendo a quina, depois eu fui olhar a foto da inspiração e vi que o bolo tinha bordinha dourada. E aí, depois eu passo de novo a espátula, depois, pra fazer a bordinha, gente. Eu não sei se vocês têm dificuldade pra fazer quina. Eu gosto de fazer quina, só que aí, eu gosto de fazer com outra espátula e eu tinha esquecido. Minha gente, mas eu tenho, assim, um ranço de levar material pra fazer bolo em barro duro. Assim, como eu, a minha história de vida, inclusive, se você não conhece a minha história de vida, eu postei aqui no short do YouTube, também tem no Wills do Instagram e tem também no meu TikTok. A minha história da confeitaria, eu comecei a fazer bolo em barro duro. Então, os meus clientes, muitos clientes meus são de barro duro, então sempre que eles sabem que eu vou pra barro duro, que eu vou tá em barro duro, que eu vou pra lá, eles sempre encomendam bolos. E aí, eu gosto de receber as encomendas dos meus clientes, amo meus clientes demais, só que aí eu não gosto de fazer bolo em barro duro. Por quê? Eu tenho que levar o meu ateliê todo pra barro duro, então sempre, gente, não teve uma vez pra falar, assim, eu trouxe tudo, eu sempre esqueço alguma coisa, por mais que eu faça checklist, por mais que eu coloque no celular, anote em todo quanto é lugar, o que que eu vou precisar usar, sempre eu esqueço de alguma coisa. E aí, dessa vez não foi diferente, eu esqueci a minha espátula de quina. E sempre que eu volto pra Terezinha, eu também esqueço alguma coisa, na casa dos meus pais, já esqueci batedeira, já esqueci bailarina, dessa vez eu esqueci minha tesoura, que eu adoro, que é pra cortar caixinha, eu adoro essa tesoura de cortar caixinha. Esqueci minha tesoura também. Ah, enfim, né? Aí, gente, eu tô fazendo um glow cake, eu tinha pouquinho, pouquinho glitter, então eu tive que fazer, assim, um milagre, pra ficar legal. Eu esqueci de comprar cor antiverde, então eu tinha metade do potinho de glitter. Por isso que é importante você ter um tom por trás, que esse tom, ele seja escuro, pra não ficar marcado, sabe? Imagina se fosse um verde claro, não ia ficar legal, ia ficar marcado. Então, eu peguei e fui fazendo dessa forma, pra que não ficasse marcado. Mas olha só como ficou lindo, gente, esse bolo. Então, ficou assim um glow cake mesmo. Aí, agora, gente, eu venho fazendo essas bordinhas douradas, que eu acho, assim, um luxo. Eu acho muito mais bonito do que quinas perfeitas. Lógico que tem bolos que ficam bem legais, as quinas perfeitas, mas a bordinha dourada, eu acho que dá um luxo, principalmente no glow cake. Aí, meu povo, eu faço uma mistura, porque eu sei que muita gente que me acompanha aqui, já é confeiteira. Mas tem muita gente que tá começando agora, entrou aqui no meu canal, viu esse vídeo de primeira vez, e fala, meu Deus, como é que faz essa bordinha? Por mais que, às vezes, pra quem já sabe, fica, meu Deus, é muito fácil fazer essa mistura. Mas tem muita gente que é nova, então, o meu canal, ele é tanto pra confeiteiras que já são profissionais na área, e tanto pra iniciantes. Então, tudo que eu for fazer, eu vou ensinar a vocês. Eu faço uma mistura de solução alcoólica, eu tô usando a solução alcoólica da FAB. Você pode usar também o álcool de cereais, que é um álcool que a gente quase não vê mais, pelo menos aqui em Teresina, o pessoal só compra a solução alcoólica da FAB. Ou então, vodka, gente, você pode usar vodka. Tem gente que usa outros tipos de destilados, como umas cachaçona braba, não tem? Mas eu gosto da vodka, porque ela não tem um cheiro mesmo de pinga, porque misericórdia, tem umas que parecem assim, meu Deus, eu acho muito fenorenta. A vodka não, essa vodka, ela tem cheiro assim mesmo de álcool de cereais, o cheiro dela não tem cheiro assim de bebida alcoólica, como umas cachaças, tipo aquelas corótica, ou corótica, sei lá, como é o nome daquele negócio. Sei que é um treco esquisito, parece uma bolinha de cachaça, que o pessoal compra, vai usar. Só que eu acho o cheiro dela muito forte mesmo. E aí, gente, eu tô colocando o topo de bolo, como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa que eu tenho um défico de atenção, e eu não consigo, e eu acho que eu também sou um pouco dislexa assim, gente, mas enfim. Depois nós conversamos sobre os meus problemas psicológicos, ou psiquiátricos, né? Tô marcando até um psiquiatra pra mim, gente, porque uma amiga minha falou que ela tem défico de atenção, e aí ela começou a tomar um remédio, e a vida dela melhorou muito. Então, não sei se vai ser preciso eu tomar um remédio, então, por isso que eu vou marcar uma consulta mesmo, com um especialista, pra ver como que tá a minha vida em relação a isso, né? Enfim, né? Depois a gente conversou sobre esses assuntos psiquiátricos, quem se identificar, tô bem. E aí, gente, ficou assim o resultado, eu achei muito lindo esse bolo, olha só a fotinha dele como ficou lindo. E é isso, meus amores, um beijo pra vocês, não desistam de mim, gente, às vezes eu sumo, desapareço, mas eu sempre tô aqui com vocês, um super beijo, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, um cheiro no e até o próximo vídeo, tchau!